Eu renasci lá O jogo virou, minha vida é um rolê Quem não faz acontecer, vem acontecendo Não fez por merecer, acabou perdendo Você vacilou, o mundo girou E agora corre atrás Sou eu quem não te quero mais Aqui se faz, aqui se paga Com você eu não quero mais nada, nada, nada Agora corre atrás Sou eu quem não te quero mais Aqui se faz, aqui se paga Com você eu não quero mais nada, nada, nada É, bebê, o jogo virou, viu? Tô no beco sem saída Já não sei mais o que eu faço Tentei tirar você da minha vida Mas sempre falho Esse lance de amar não é pra mim Não me prenderei mais a você O jogo virou, minha vida é um rolê Quem não faz acontecer, vem acontecendo Não fez por merecer, acabou perdendo Você vacilou, o mundo girou E agora corre atrás Sou eu quem não te quero mais Sou eu quem não te quero mais Aqui se faz, aqui se paga Com você eu não quero mais nada, nada, nada Agora corre atrás Sou eu que não te quero mais Aqui se faz, aqui se paga Com você eu não quero mais nada, nada, nada Agora corre atrás Sou eu que não te quero mais Aqui se faz, aqui se paga Com você eu não quero mais nada, nada, nada Oh, 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 oh